Sabe aqueles dias que a gente fala assim? O que é que eu tenho, gente? Por que é que eu estou aqui? Sabe que a gente está ali, parece que caiu de paraquedas? Está sentindo aquele vazio, aquela angústia, aquele baixo astral, autoestima baixa, sabe? Está lá. E a gente fica... Quais são as nossas convicções da vida? Durante milhares de anos, a busca das respostas para essas questões significou sempre a gente ir para dentro. Mas o que significa esse ir para dentro? A gente sempre fala assim, vocês vão ver muito aí na internet as pessoas falando mergulha dentro de si. E o que é esse ir para dentro? Hoje eu acredito, acredito mesmo, que eu costumo dizer que embora de forma tacanha, tudo que eu falo aqui eu tento colocar em prática para ver se funciona. E se funcionar um pouquinho, eu já acredito que se não funcionou muito é porque eu fiz alguma coisa de errado para que não funcionasse muito, mas eu já sei que aquilo funciona. Então hoje eu acredito que cada um de nós tem o poder, o poder de criar a nossa vida do jeito que desejarmos. desejarmos. E eu tenho absoluta certeza que ninguém quer criar o pior para si. Ou você quer? Eu tenho certeza que não. Talvez a gente até deseje criar o pior para o nosso vizinho, porque ele não é bacana com a gente. Talvez você queira criar o pior, seja lá para quem for. mas para você mesmo, eu tenho certeza que você sempre vai querer o melhor. Então esse poder, ele está dentro de nós. Mas para que nós tenhamos o resultado, o resultado que desejamos em nossas vidas, temos primeiro que acreditar que isso seja possível. como é que eu quero muito uma coisa e eu não acredito que aquilo é possível. Então, fica assim, uma coisa impossível de acontecer, porque o universo, nós já aprendemos isso, estamos falando aqui o tempo inteiro em toda nossa programação, seja de A a Z, de segunda a sexta, e nos sábados, de quinzenal, também nos nossos estudos, sobre a mesma coisa. que o universo, ele entende a linguagem vibracional. E a linguagem vibracional é o sentimento. O nosso sentimento, ele vibra em frequência. E o universo é o todo. E o todo é Deus. Então aquilo que a gente sente aqui no nosso coração, dentro de nós, é que o universo vai entender. E você fala assim, eu quero isso, mas sente como se você não merecesse aquilo, ou se você nunca fosse ter aquilo, ou como se aquilo fosse dar errado, então não vai funcionar. Então, nós, primeiro, temos que acreditar que aquilo que a gente quer para nós, que a gente quer criar para nós, seja possível. temos também que estar preparados para nos libertarmos dos paradigmas, dos padrões nas nossas vidas que causam as condições que dizemos não desejar. Por exemplo, nós não desejamos estar doente. Não é verdade? Quem é que deseja estar doente? Ninguém. Mas, a gente vive acreditando que tem saúde. Márcia fez uma cara para mim aqui terrível, gente. Ela virou o olho, ela deu uma virada no olho e ainda entrou, chou a boca de um jeito terrível. Então, é verdade. Nós não desejamos estar doente, mas, vivemos falando, não é assim? Eu não quero ficar doente. Você fala assim, nós vivemos dizendo isso, eu não quero ficar doente. Por que não se libertar desse padrão negativo? Quer dizer, eu não quero ficar doente. E começar a falar com um padrão positivo, positivo, tipo, eu sou saudável, eu tenho saúde. E aí, você vai dizer, mas eu não tenho, Thelma. E daí que você não tem? Mas, o que é que você quer? É dizer que você não tem ou dizer que você tem? Você quer o que para você de verdade? Nós aprendemos o tempo inteiro a falar errado. E por falar errado que a nossa vida virou de cabeça para baixo. A nossa vida foi soterrada pela negatividade e por palavras e sentimentos horrorosos. A gente soterrou a nossa prosperidade na saúde, no relacionamento. Nós soterramos tudo de bom porque o tempo todo a gente só fala coisas que têm um padrão negativo, uma vibração negativa. Hoje eu e a Márcia estávamos falando aqui sobre um outro padrão negativo. Você lembra o que era, Márcia? Que a gente estava falando sobre o padrão negativo que a gente fala muito? Daqui a pouco a gente vai lembrar, porque a gente falou tanta coisa aqui maravilhosa. Daqui a pouco a gente vai e eu vou falar para vocês. Então, todos nós, presta muita atenção, todos nós estamos conectados com a mente, com a mente infinita, com o todo. Todos nós estamos conectados com Deus. Todos nós. Não existe um único ser na face desse planeta que não esteja conectado com o todo, com o Deus. E a consequência disso é que tudo o que precisamos, tudo, tudo mesmo, está disponível para nosso bem-estar. Todo conhecimento, toda a sabedoria estão permanentemente disponíveis. Estamos ligados a esta mente infinita, a este poder universal que nos criou através dessa centelha de luz interior que é o nosso eu superior ou o poder interior. E aí você pode me perguntar, mas se está tudo disponível, por que eu não tenho? porque nós não sabemos que temos esse poder. E quando falamos que temos o poder, no fundo, no fundo, a gente não acredita que a gente tem o poder de trazer aquilo para a nossa realidade. A gente fala muito em sonho. Sonho é um lixo. Tá? Sonho é um lixo. Você está doida, Thelma? Não, não estou, não. Sonho é um lixo. Não é para a gente estar sonhando. É para você entender que sonho é algo que pode nunca acontecer. Então, não é bacana. Você tem que acreditar que tudo pode acontecer na sua vida. Então, tira essa história de sonho para lá. Sonho é bonito, mas é fantasioso. Então, você tem que acreditar. Porque tudo que você quer existe no universo. Por que não chega até nós? porque nós temos medo de acreditar que aquilo é verdade e dar com a cara na porta. Por exemplo, eu quero muito um trabalho. Ah, eu desejo esse trabalho. E eu já me vejo lá trabalhando naquilo, criando aquela coisa maravilhosa que eu quero, vendendo o meu produto, ou tendo aquele relacionamento maravilhoso. Eu já me vejo com aquilo. E aí você fica com aquele pensamento por pouco tempo. Porque daqui a pouco vem a dúvida e aí despenca a ladeira abaixo e aí você fala assim, ah, tô sonhando alto demais. Danou-se? Danou-se? Tô sonhando alto demais. Você já entrou num padrão negativo. Então, você já fechou a porta. Você bloqueou a possibilidade daquilo chegar até você. Entendeu? O poder universal ama todas as suas criações. Isso quer dizer que Deus ama todas as criaturas. É um poder do bem que tudo rege nas nossas vidas, esse poder universal. Não conhece o ódio, não conhece a mentira, não conhece o castigo. É amor puro, liberdade, compreensão e compaixão. Então, é importante entregarmos as nossas vidas, eu não vou falar nossa vida, as nossas vidas ao eu superior. Porque é através dele que recebemos o nosso bem. E quem é esse eu superior? Deus que habita em você. Não adianta você ficar juntando as mãozinhas como se estivesse fazendo oração e olhando pro céu e dizendo ai meu Deus, eu espero tanto que isso aconteça porque não vai acontecer. Primeiro porque Deus não está no céu, Deus está dentro de você. O universo é Deus, o todo é Deus, Deus está em tudo e em todos. E quando você fica acreditando que só Ele vai lhe dar porque você não tem capacidade, então não vai rolar. Porque você e Deus são capazes de junto criar tudo que você deseja. Mas nós não acreditamos nisso todos os acontecimentos porque passamos na nossa vida até este preciso momento foram concebidos pelos nossos pensamentos e convicções do passado. Tudo, tudo, tudo que você vive hoje, tudo que você tem na sua casa, tudo que você comprou, tudo que você, todas as pessoas que chegaram até a sua vida, todos os relacionamentos que você teve, tudo, tudo, tudo isso foram concebidos pelos seus pensamentos e pelas suas convicções, mesmo que tenha sido de forma inconsciente. Porque quantas vezes a gente cria coisa sem saber que nós criamos? por exemplo, uma inimizade você cria sem saber porque às vezes você está ali conversando com a pessoa e de uma hora para outra você do nada cria uma cisma daquela pessoa e você começa ali a sentir um desejo ruim com a relação àquela pessoa e do nada surge ali uma negatividade, uma vibração baixa e se tornaram inimigos de uma hora para outra. Então, mas você fez isso consciente? Não, às vezes faz inconsciente. Né? Não nos vamos pôr a olhar para o passado com vergonha quando a gente fala do passado, né? Não é para a gente olhar para o passado com vergonha, né, Márcia? É para a gente olhar para o passado e verificar que ele passou. Olhemos para o passado como uma parte de uma riqueza, da riqueza, de um aprendizado da totalidade da nossa vida. O passado é a totalidade da nossa vida. Foram coisas que nós vivenciamos. Então, não tem que ter culpa. Não importa se você fez coisas boas ou fez coisas ruins. Você fez aquilo que naquele momento para você, você achou que era certo. E se você ficar com essa paranoia de dizer eu não devia ter feito isso, ai meu Deus, como eu me arrependo, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo, isso é loucura. Para com isso. Se culpando, não é para você se culpar. Não existe isso, tá? Sem essa riqueza que é o nosso passado, sem esse preenchimento, não estaríamos hoje aqui, gente. Então, não há razão para nos castigarmos, né? Ou seja, o que for. Porque nós não fizemos o melhor, nós fizemos aquilo que acreditávamos que era para ser feito. fizemos o melhor que sabíamos. Então, liberte-se do passado em amor e agradeça. Agradeça muito que o tenha trazido a esta nova consciência, que agora você olha para o passado com uma nova consciência, né? Você agora está mais consciente e você não precisa mais se culpar. O passado existe somente nas nossas mentes. e na maneira que escolhemos muitas vezes de olhar para o passado, né? Às vezes a gente olha para o passado se martirizando. Então, ele vai existir no presente, porque você está trazendo o seu passado para o presente, né? Às vezes você acha que você podia ter feito coisas diferentes, então você fica ali se consumindo. Como é que você está olhando para o seu passado? então o seu passado vai se tornar um pesadelo agora, né? Então você tem que ter essa consciência aí. Será que é isso que você quer? O momento que estávamos a viver, gente, que nós estamos a viver é o agora. Boa noite, Cassinha. Boa noite, queridos irmãos. A Cassinha está mandando para todos. Boa noite, Márcia. Sua linda. Boa noite, Cassinha. Lindona. Pois é. Então, este é o momento que estamos a sentir. O agora. O que estamos a fazer agora é preparando, nós estamos preparando o terreno para o que? Para o amanhã. Mas o terreno só pode ser preparado agora, né? Então, por isso, agora é o momento de tomarmos a decisão. Não podemos fazer nada amanhã. Já não podemos regressar também no ontem para fazer coisas. ontem passou, eu não tenho como voltar lá e consertar. Está entendendo? Então, essa de você ficar, mas eu devia ter feito isso, eu devia... Você está se martirizando. Então, nós só temos esta possibilidade hoje. O importante é aquilo que escolhemos pensar hoje. Acreditar e dizer agora. Se você não quer que amanhã você fique pensando no hoje como um passado de culpa, então veja, para lá, faça o seu melhor hoje, dê o seu melhor hoje, a sua melhor versão é hoje, você é a melhor pessoa da sua vida toda, desses anos todos, hoje. Então, quando começamos a aceitar em consciência dos nossos pensamentos e palavras, ficamos então munidos com ferramentas que podemos utilizar, porque a gente tem que ter a consciência daquilo que eu estou pensando, observar os nossos pensamentos. Para e observa o que seus pensamentos estão mandando você fazer. Veja se vale a pena ouvir esses pensamentos e levar eles a sério, né? Porque a gente leva muitos nossos pensamentos a sério e é por levar todos os nossos pensamentos a sério que a gente está entrando, hoje a humanidade ela vive com ansiedade, porque ela leva o pensamento muito a sério e o pensamento é só vivendo do passado no futuro. Nunca no agora. O pensamento é dizendo eu não vou conseguir comprar essa casa, eu não vou conseguir comprar esse terreno, eu não vou conseguir pagar as minhas dívidas, eu não vou conseguir, eu não tenho saúde. Você só vive pensando nisso. Ou então, ai meu Deus, por que é que eu fiz isso? Eu perdi o meu emprego porque eu devia ter feito isso e não fiz? Eu perdi meu marido porque eu devia ter feito isso e não fiz? Se eu tivesse feito diferente? O meu filho saiu de casa, a minha filha saiu de casa por causa disso? Que adianta você ficar se martirizando? Né? Então, quando você se torna consciente dos seus pensamentos, você pode mudar muita coisa na sua vida. Sabe? Primeiramente, não falar coisas que você vai se arrepender depois. É melhor ficar calado, sabe? Bota água na boca pra não falar coisas como o Chico Xavier dizia, coloca água na boca pra não falar coisas que você não quer naquela hora. espera esfriar e depois você faz. Esteja consciente. Eu sei que isso soa demasiadamente simples, né? Mas lembre-se, o ponto do poder está sempre no momento presente. Este é o ponto do poder. se você tiver a consciência que você pode agora modificar a sua vida ou criar coisas maravilhosas pra você, você está adquirindo a consciência que você tem poder. aquilo que você não quer, não fale. Eu quero ter saúde. Não, não fale, porque quando você fala eu quero ter saúde, você está dizendo pro universo que você não tem. E se você não tem, mais daquilo você vai receber. Então, você tem que dizer eu tenho saúde. Eu estou alegre. Ah, mas eu não estou alegre, eu estou pra baixo. E daí que você está pra baixo? Sabe? limpe as lágrimas, bata lá na bochecha, tira as lágrimas da bochecha e diga eu estou alegre, eu estou alegre mesmo. Sabe? Mesmo que você esteja soluçando. Mas muda esse padrão de pensamento agora. Porque o agora, quando você vai dormir de mau humor, o outro dia seu, você já fez ele péssimo. Porque você criou hoje o seu dia de amanhã. Então amanhã você vai estar no resquício daquilo que você levou pra cama, daquilo que você foi dormir, daquele sentimento. Então é importante apercebermos que não é a nossa mente que detém o controle. Não deixe a sua mente deter o controle da sua vida. Nós que controlamos a nossa mente. Thelma, mas isso é muito difícil você falar como se fosse fácil. Sabe por que não é fácil? porque a gente nunca tenta. Nós temos que tentar. É de tanto você fazer água mole, pegadura, tanto bate, até que fura. Pois é. Entendeu? Olha que vinheta fantástica que eu arrumei. Então, o eu superior, o Deus que está dentro de você. Deus é onipotente, ele pode tudo. Ele é onipresente. Por que ele é onipresente? Porque ele está em tudo. Ele é onisciente, porque ele sabe tudo. E como é que ele sabe tudo sobre você? Porque ele está dentro de você. Então, o eu superior é esse Deus dentro de você que detém o controle. Podemos deixar os velhos pensamentos. Quando esses pensamentos obsoletos tentarem regressar com afirmações como porque esses pensamentos obsoletos, esses pensamentos velhos, esses pensamentos obsessivos, eles vão toda hora. A Edenia, que é uma das minhas clientes magníficas da terapia, e ela fala bem assim, até vou mandar um beijão para minha querida Edenia aí, Edenia aí, que eu te amo, Edenia. E ela fala assim para mim, nossa, Thelma, a nossa mente quer nos derrotar. Porque ela só leva a gente para sofrer. É verdade. É verdade. Então, quando esses pensamentos obsoletos, eles tentarem voltar para a sua mente regressar, porque ele vai tentar voltar com afirmações como é tão difícil mudar, né? Ah, eu não consigo, já estou velha demais para isso. Meu Deus, será? Os pensamentos, eles vão voltar, né, com força, com essas afirmações negativas. então está na hora de você assumir o controle, o comando-me. E aí, a gente pode, é, vamos dizer assim, retorquir, né, essa é a palavra, nós podemos retorquir com pensamentos positivos, como, agora, decidi acreditar que para mim se tornou mais fácil fazer essas mudanças, né? Agora, Edenia que gosta de copiar tudo, copia essa frase aí, Edenia, agora, eu decidi, olha só, preste atenção, agora, eu decidi acreditar que para mim se tornou mais fácil fazer essas mudanças. não é melhor do que você falar assim, ah, mas eu não consigo mudar? Gente, isso é uma coisa horrorosa, como é que você quer que sua vida ande se você não acredita? Se você mesmo está pisando no freio, como é que você quer que o carro acelere se você pisa no freio? Vai queimar pneu e não vai sair do lugar, né? Então, pode acontecer que seja necessário ter essa conversa com a sua mente várias vezes antes que ela reconheça que nós assumimos a liderança, que estamos firmes nesse propósito de mudança. Fica falando lá, agora eu tenho certeza que é mais fácil para mim fazer essa mudança, eu tenho certeza e o pensamento vem, ah, mas hoje está um dia horrível, meu Deus, um vazio, meu Deus, tome o controle da sua mente e diga assim, oi, oi, agora, eu assumo o controle da minha vida e por que que minha vida está assim, o sol está ali, né? É se perceber, é como o Márcia está dizendo. você vem na mente que está te abrindo da sua vida e você não vai a sua vida e a sua vida e a sua vida está sendo consciente. Isso, como eu falei, às vezes eu abri, outro dia abri a porta do quintal da minha casa, está lá, serra linda e maravilhosa e eu sempre contemplo ela, que coisa linda, graças a Deus. E um dia eu abri, para mim foi mesmo que não veio nada, quando eu vi as cachecas na porta do quarto e eu falei, o que foi isso? Aí voltei lá, gratidão seu com mais um dia. E isso é o que? Se perceber. Se perceber. Por que eu faço isso todos os dias e hoje eu não fiz? Alguma coisa está tão legal. Então deixa eu voltar lá. Por que eu não fiz hoje, se eu podia ter feito? Por que eu não abracei a mim mesma? Por que eu me entreguei à angústia e resolvi colocar um paralepípedo no meu pé amarrado e me jogar no rio? Por que eu fiz isso comigo? Então fique firme no propósito porque isso vai ter um peso muito grande na sua vida. Se todos nós, se cada um de nós, olha só, fecha os olhos agora, cada um de nós, se nós repetimos um pensamento vezes sem conta, será como uma pequena mancha no tapete. Depois uma pequena poça. Em seguida será uma lagoa. e com a continuação irá se transformar em um lago e finalmente em um oceano. Então você vai dizer agora para você, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu sempre venço. Eu tenho certeza que eu sempre venço. Eu tenho certeza que eu sempre venço. não se cansa de falar isso não, gente. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, mas sempre fala isso. E que espécie de oceano, né, nós estamos criando? Qual é o oceano que nós estamos criando? Um oceano poluído? Um oceano tóxico? Aquele oceano que a gente sequer pode nadar? Ou a gente está criando um oceano límpido e azul? Isso. Né? Que nos convida a desfrutar das suas águas refrescantes. porque a gente tem que ver. Né? O que é que eu estou criando para mim, meu Deus do céu? Porque todo dia eu acordo, angustiada, eu tenho que tomar antidepressivo, meu Deus. O antidepressivo está no controle da minha vida. Eu estava contando hoje para a minha vizinha, a dona Maria, que uma conhecida minha, o marido deixou, se separou dela. Porque ela é professora, ela foi afastada da escola porque estava tendo crise de ansiedade e aí ela procurou um psiquiatra e começou a tomar antidepressivo, antidepressivo e antes, se ela estava depressiva, se ela estava com crise de ansiedade, ela começou a entrar no processo de depressão depois dos antidepressivos. Ela começou a ficar mais lenta dentro de casa, dormia mais do que tudo, começou a ter alucinações porque começou a tomar Rivotril e começou a ter alucinações. ela começou a começar a conversar de noite sem parar, acordava assustada e dizia que estava vendo isso, vendo aquilo e começou a ficar pior e o marido pedindo que ela parasse, que ela procurasse uma outra alternativa para se curar porque aqueles remédios deixaram ela pior e ela dizia, mas eu não consigo, os remédios são bons para mim, sem esses remédios eu não vou viver, sem esses remédios eu não vou ficar boa, então ela só criava um padrão negativo para a vida dela e ela dizia, eu não consigo dormir sem os remédios e ela criou tanto aquela realidade que realmente ela tomava remédio para dormir se ela não tomasse o remédio ela não dormia então o marido foi indo cansou, cansou, cansou e chegou um tempo que ele cansou tanto vivendo com ela anos e anos nessa mesma situação que ele foi embora de casa e disse para ela que ela estava casada com a cama que ela estava casada com o psiquiatra que não estava resolvendo a vida dela que ela estava casada com os remédios que ela estava casada com o mau humor que ela estava casada com a lentidão e ela tinha marido demais e que ele não ia disputar com essas coisas que ela tinha criado como marido e ele estava indo embora e depois que ele foi embora ela se entregou de vez e aí como todo mundo deixou ela de lado porque ninguém quer viver com pessoas que vivem o tempo inteiro nesse padrão de vibração negativa ela começou a despertar e aí ela começou a mudar o padrão ela conseguiu ela conseguiu porque todos os dias ela começou a ouvir afirmações positivas falar afirmações positivas no início não era fácil porque o cérebro dela e a mente dela estava sempre produzindo padrões negativos mas quando ela resolveu modificar e a lei ficou ali muito tempo falando aquilo ela foi começando a mudar também o padrão vibracional e aconteceu o melhor pra ela hoje ela voltou a trabalhar o marido não voltou mais pra ela não tá mas tudo bem porque ela agora consegue viver com ela e antes ela não conseguia viver com ela e hoje ela já consegue viver com ela ela voltou a trabalhar volta pra casa hoje ela já toca músicas bacanas ela estava dizendo pra mim ontem que ela escuta muito a nossa rádio tem umas músicas ambiente que é bacana escuta também outras que também tem o mesmo tipo de música escuta os nossos programas ela hoje está ouvindo a gente aí que ela é lá de Minas Gerais e muita coisa bacana então quantas vezes recusamos desenvolver um pensamento positivo quantas vezes não é verdade então basta apenas informar a nossa mente de que isso é exatamente o que vamos fazer informe a nossa mente informe a sua mente eu faço isso gente eu juro eu faço então parar os pensamentos negativos é uma decisão que tem de ser tomada não estou a dizer que temos de lutar contra os nossos pensamentos quando queremos mudar as coisas quando os pensamentos negativos aparecem vamos dizer simplesmente obrigado por partilhares as tuas ideias diga sim para o pensamento obrigada meu pensamento obrigada eu sou muito grata mas eu te deixo ir sabe você é livre segue em frente meus pensamentos eu te liberto e desse modo não estamos a negar nada mas também não estamos a ceder o nosso poder ao pensamento negativo está dando para entender isso está dando para entender pois é então pode assim dizer a si próprio que já não está é comprador de negatividade né você agora não compra mais negatividade que é criar uma outra maneira de pensar e eu vou voltar a frisar não tente não tem você não tem que combater os seus pensamentos não tem que combater você só agradeça né quando eles aparecerem apenas reconhecê-los que eles estão lá que realmente eles incomodam e prosseguir além deles não 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 fique parada nesses pensamentos não fique lá ai meu Deus dando atenção para o pensamento quanto mais atenção você der para o seu pensamento mais ele vai ficar ali te consumindo né se pode flutuar se você pode vamos dizer assim flutuar no oceano da vida para que é que você vai se afogar no mar da negatividade todos temos opiniões diferentes né todos nós cada um tem sua opinião cada um tem o direito a sua e eu tenho o direito a minha então acontece o que acontecer no mundo a única coisa que pode fazer é aquilo que pra si está certo então é a única coisa que você pode fazer é aquilo que você acredita que está certo né você não acredita que está certo então o que você está fazendo de errado se você acha que aquilo é certo né então terá de entrar em contato sim com a orientação interior e se você tem dúvida feche os olhos pare um minuto fique cinco minutos sentado ali no vazio calado pergunte isso é o melhor pra mim e espere lá a resposta será que eu trago benefício pra mim com essa decisão espere a resposta talvez ela não venha na hora mas ela vai vir então esta é a sabedoria que reconhece as respostas pra nós pra si próprio não é fácil ouvirmos a nós próprios quando os nossos amigos e a nossa família nos dizem o que fazer se todo mundo está dizendo o que a gente tem que fazer isso não é fácil como é que você vai ouvir a você se você está deixando que todo mundo tem o controle da sua vida um diz ah Márcia não faça isso não outro diz ah Márcia faça isso se eu fosse você fazer aquilo ah você tem que fazer aquilo então você não vai ter tempo pra ouvir você e vai ser difícil então se afaste do que todos estão dizendo ali não se importe com o que estão dizendo entra em você navega no seu eu interior navega dentro de você fica em silêncio com você e pergunta isso é bom pra mim e pronto deixa lá olha todas as respostas para todas as perguntas que alguma vez vem a fazer já estão dentro de você cada vez que você disser não sei você está fechando a porta da sabedoria interior porque todas as respostas você sabe está dentro de você talvez você ainda não consiga ouvir porque você está desconectado com o todo com o eu superior por isso que você está sentindo angústia quando a gente se separa de Deus nas dúvidas as dúvidas sempre nos separa de Deus então a gente sempre fecha as portas para essa sabedoria para o Deus que está dentro de nós estar ali com a resposta para nos dar mas a gente não consegue ouvir né então as mensagens que são provenientes do eu superior são positivas e sempre de apoio se só estamos a receber mensagens negativas sabe por que que nós só estamos recebendo mensagem negativa é porque nós estamos ainda no nível do ego no nível humano da mente talvez estejamos até no nível da imaginação apesar de também muitas vezes captarmos mensagens positivas através da imaginação e dos nossos e daquilo que a gente chama de nossos sonhos né mas as mensagens negativas a gente está aprisionada na mente porque a mente sempre te diz coisas negativas então ajude a si próprio fazendo as escolhas certas mas eu não sei que escolha fazer então mergulhe em você fique em silêncio porque a resposta vai vir agora cada vez que você fechar as portas com medo você não vai ter resposta nenhuma em caso de dúvida eu faço isso coloque a questão tipo assim esta decisão é uma decisão de amor coloque essa questão essa decisão que eu tenho que tomar é uma decisão de amor é isto que está certo para mim agora pode tomar uma decisão mais tarde um dia uma semana um mês mais tarde mas faça essas perguntas em cada momento então conforme a gente vai aprendendo a amar a nós próprios e a confiar no poder superior tornamos-nos co-autores co-autores do espírito infinito da criação de um mundo de amor nós nós podemos co-criar com Deus conforme a gente vai aprendendo a se amar e a confiar nesse poder superior que nós temos quanto mais eu confio mais eu consigo criar realidades com Deus para a minha vida melhor esse amor próprio o amor por nós próprios transforma-nos de vítimas a vencedores porque muitas vezes a falta de amor nos transforma em fracassados em perdedores mas o amor próprio por nós nos tornamos vencedores então esse amor ele nos traz experiências maravilhosas com certeza já reparou que as pessoas que se sentem bem consigo própria naturalmente são pessoas atraentes você já reparou isso? aquelas pessoas que tem certeza né aquelas pessoas que são autoconfiante elas são muito mais atraentes naturalmente atraentes e normalmente há nessas pessoas uma qualidade qualquer que as torna maravilhosa e o que é essa qualidade? porque ela confia que ela é maravilhosa ela acredita que ela é maravilhosa então ela exala maravilhas dentro dela são pessoas que geralmente estão contentes com a vida mas como eu posso estar contente com a vida passando com tanta desgraça? as desgraças são de nossas criações as desgraças também nos elevam é nas desgraças que a gente aprende a chamar por esse eu superior dentro de nós por esse Deus e confiar nele entregar as nossas vidas a ele mas fazendo aquilo que nos cabe não é deixando para que Deus faça a nossa parte ele vai fazer a dele a gente faz o possível o impossível quem faz é Deus entendeu? então com essas pessoas as coisas acontecem facilmente e sem esforço eu aprendi gente há algum tempo que eu sou um ser em unidade com a presença e o poder de Deus eu aprendi isso há algum tempo porque a gente fala muito isso mas a gente não percebe isso e nós somos uma unidade nós somos um eu e Deus você e Deus você é um só com Deus você não precisa chamar Deus ele está em você então quando a gente sabe que essa sabedoria e essa compreensão do espírito elas estão em mim ela está em você sei que sou orientada pelo divino eu sei que sou orientada por Deus a minha interação com Deus a minha interação com tudo que existe no planeta porque nós somos todos um olha que fantástico como é maravilhoso talvez eu não consiga compreender tudo porque existem limitações na minha mente humana principalmente coisas que a gente nunca ouviu falar mas se liberte se dê o prazer de pelo menos tentar praticar aquilo que pessoas estão dizendo que funciona você está no lugar certo você sempre vai estar na hora certa tomando a atitude de certa porque tudo é como tem que ser porque é assim que é está entendendo isso? você já se perguntou quem eu sou já se perguntou isso de verdade você no silêncio da noite quando você está na sua cama quando você está sozinho em algum ambiente você já perguntou quem eu sou o que vim fazer aqui o que é que eu vim ensinar todos temos um propósito único somos mais do que nossas personalidades somos mais do que os nossos problemas do que os nossos medos somos mais do que aquelas doenças que dizemos que são nossas somos muito mais do que os nossos corpos nós somos muito mais do que tudo isso estamos ligados a toda a gente e a todas as formas de vida neste planeta isso é muito poderoso o que você faz reflete no universo reflete na sua casa reflete no seu filho reflete na sua filha no seu marido no seu genro na sua nora reflete no seu vizinho tudo o que você faz reflete nos animais reflete na floresta reflete no planeta nós somos espírito nós somos luz nós somos energia nós somos vibração e amor e todos todos mesmo todos nós temos a capacidade de viver as nossas vidas com um propósito e um significado está dando para entender isso? todos os nossos pensamentos sabe aqueles pensamentos que escolhemos pensar? são as ferramentas que utilizamos para pintar a tela das nossas vidas eu gosto muito dessa frase escolher esses pensamentos que nós escolhemos pensar são ferramentas que utilizamos para pintar as telas das nossas vidas ou seja são pincéis os pensamentos os pensamentos são os pincéis que você pinta aquela tela da sua vida as tintas que você pinta a sua vida como é que você está pintando? de preto? você está fazendo o sol o tempo todo nublado? ou você está deixando as nuvens fora do sol para que o sol brilhe na sua vida? você pode mudar a sua vida mas para isso você tem que estar disposto a mudar você tem que estar disposto a mudar né? você pode mudar a sua vida se estiver disposta a mudar a maneira de pensar se você não mudar a maneira de pensar você nunca vai conseguir mudar a sua vida só se muda a vida mudando a maneira de pensar a Cassinha está dizendo aqui Thelminha tem um fibromialgia a Marcia está dizendo que você não tem você está no momento aí com essa criatura aí chamada fibromialgia mas você não tem tá? as cabeças do Femur necrosadas hérnia de disco desvio na coluna e mesmo assim ela diz sou feliz com a vida feliz com Cristo me amo e amo o meu próximo nada de tristeza só amor eu vou falar um pouco sobre a fibromialgia a fibromialgia é uma doença que se você for fazer um raio X não vai dar um bocado de coisa mas você sente dor no corpo todo a fibromialgia segundo a espiritualidade maior e a ciência quântica nos diz que a fibromialgia são doenças da alma são dores na alma que estão armazenadas na sua mente dores profundas que reflete agora no seu novo corpo no corpo que você está e quanto a gente tiver aquelas mágoas aqueles nódulos né eu me entrego muito facilmente a dor então eu tenho fibromialgia alguém morre que eu amo muito e eu me desespero eu entro logo em depressão então eu estou criando nódulos para a fibromialgia a fibromialgia são sempre dores profundas armazenadas na sua memória e quando a gente começa a se libertar dessas memórias com um novo padrão mudando a maneira de pensar a gente vai também se libertando desse padrão negativo e essas doenças elas vão sim vão se dissipando lentamente lentamente conforme aquilo que você está se libertando do seu pensar então elas vão também se curando dizem que a fibromialgia não tem cura tem cura sim quantos milagres você já viu na sua vida acontecer quantas pessoas se curaram de doenças terminais são milagres? não não são milagres são milagres porque a gente não sabe como acontecia mas alguma coisa dentro daquela mente humana aconteceu mudou foi transformada foi transmutada em amor e foi isso que foi transmutado em amor que levou a pessoa a cura então pensa nisso isso é maravilhoso então você pode mudar a sua vida se você estiver disposto ou disposta a mudar maneira de pensar eu acredito que nessa altura da nossa vida nós podemos embarcar em uma aventura de aprender como mudar os nossos pensamentos está na hora está na hora da gente embarcar né quando vieram os pensamentos ruins eu e a Marcia a gente sempre conversa sobre isso eu e o Val a gente sempre fala muito, muito, muito sobre isso o Weasley também fala muito sobre isso quando a gente eu falo muito aqui porque eu e a Marcia e o Val estamos sempre colados né e a gente sempre fala muito isso quando vem aquele pensamento negativo a gente fala assim epa peraí né você é maravilhoso siga obrigado por você ter aparecido e me despertado pra que eu não fique nesse padrão né eu vou seguir e segue então eu vou lhe dizer o que tenho feito pra melhorar a minha vida se você vai acreditar não sei mas pouco me importa o que importa é que eu vou dizer e não é simples até porque não encontrei antes alguém que me ensinasse isso mas eu fui buscar eu fui me agarrar a todos os conhecimentos de pessoas que tinham passado por experiências e que estavam ensinando a mudar e eu fui me agarrar a essas pessoas e me agarrei a várias a várias criaturas maravilhosas Luiz e Ei me agarrei a Eckhart Tolle me agarrei a Krishnamurti a Sadguru e a tantos outros que iluminaram o meu coração mas comece a ouvir suas palavras né é Luiz e Ei é fantástica comece a ouvir as suas palavras essa é a minha dica principal comece a ouvir suas palavras se torne consciente se torne consciente de que ainda você se critica e critica o outro e tente parar não fala assim ah mas eu não faço isso mentira quanto mais você mente pior fica vai acumulando mais lixo dentro de você então comece a observar suas palavras se torne consciente de quem você realmente é tá e tente parar tente parar isso mude as suas afirmações negativas para afirmações positivas mas hoje tá péssimo o dia quem foi que lhe disse que o dia é o dia o dia sempre vai ser maravilhoso é a sua visão que torna o dia péssimo é aquilo que você enxergou que está dentro de você que está transformando em um dia negro mas o dia é sempre o dia Deus não criou o dia ruim todos os dias são iguais é como você ver o dia que ele se torna péssimo é como a janela suja né da moça que estava enxergando os lençóis estendidos no quintal da vizinha sujo do quintal da cozinha dela ela enxergava os lençóis no varal da vizinha sujo isso e que na verdade era a janela dela que estava suja e ela criticava o lençol da vizinha achando que era o lençol da vizinha que estava sujo na verdade era a janela dela e aí um dia o marido resolveu lavar a janela e ela disse olha hoje os lençóis estão limpinhos e ele foi dizer pra ela que a sujeira não estava no lençol estava na janela e nós achamos que é o tempo que está feio que está péssimo e na verdade não é é a nossa forma de enxergar a nossa própria vida a gente está projetando a nossa dor a nossa angústia a nossa amargura a nossa falta de fé a nossa falta de confiança no dia e diz o dia hoje está péssimo porque olha quem foi que disse que um dia nublado é ruim e a gente fala eu não falo mais hoje hoje eu não falo mais isso não graças a Deus eu tenho mudado o meu padrão esses paradigmas eu tenho mudado em mim graças a Deus mas a gente fala assim ai meu Deus hoje aqui o dia está horrível nublado está tudo escuro isso é isso é uma visão negativa não o dia está lindo com chuva o céu está maravilhoso ele hoje está acinzentado está maravilhoso para ficar em casa conversar com amigos comer uma pipoquinha ou até mesmo para sair porque talvez hoje eu não vou me queimar hoje eu vou andar mais fresquinho olha que sol lindo ah mas o sol hoje está horrível está de lascar olha que visão horrorosa está vendo como é que nós somos horrorosos como é que você quer ter uma vida boa se você só cria uma realidade péssima para você se está chuva é o dia feio se está um sol brilhante você diz que está um sol de lascar está lascando com a sua vida e não é o sol que é você mesmo é verdade somos nós então quando começamos a mudar e ser mais positivos algo ali vai acontecer e mesmo assim se você mudar começar a ser positivo e algo não der certo imediatamente a tendência nossa é dizer esse negócio não funciona que nada eu estou mudando e as coisas estão péssimas do mesmo jeito e você logo vai voltar para aqueles padrões de afirmações negativas a verdade Márcia sabe qual é? é que nada muda se você não persistir você tem que persistir não desista você tem que continuar e dar o seu melhor acredite dê o seu melhor eu mesmo estudo porque sei que preciso entender muito e entender também mais né é mais importante quando eu estou estudando porque eu preciso compreender que eu tenho que colocar cada vez mais em prática então quanto mais eu aprendo e fico guardado para mim sem colocar em prática eu estou acumulando lixo mas quando eu aprendo e começo a colocar em prática eu estou dando um passo no degrau de cima né eu continuo dando o meu melhor e me agarro a tudo que possa me levar isso é o que eu tenho feito com a minha vida estudo sim eu estudo muito gente eu estudo metafísica porque eu amo a metafísica estudo espiritualidade estou aprendendo o máximo que posso ao meu respeito porque a melhor coisa é você aprender o máximo que você puder a respeito de você mesmo conhece-te a ti mesmo não se culpe se ouvir muitas coisas boas e ainda não ter colocado em prática tá tá tudo certo mas não desista de colocar então essa é o que eu queria falar pra você hoje queria muito queria não estou falando eu quero me dar isso de presente porque funciona se você começar a fazer as coisas e achar que tá demorando não desista persista não seja fraco não se acovarde né porque é melhor você tá sempre andando pra frente do que dando um passo pra trás e tudo acontece na hora certa tudo acontece lança faça o possível e o impossível Deus fará por você vou te deixar agora com uma prece maravilhosa deixa eu ver se eu encontro essa prece aqui magnífica 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 gente eu vou procurar ela aqui pra eu botar pra você que é a prece do amor né pelo espírito Emmanuel eu quero dizer pra você que quinta-feira que vem que a Márcia vai estar de folga fora as psicografias quando for possível ter psicografia porque não depende de mim o telefone toca de lá pra cá e não é quando eu quero mas quando os espíritos querem e quando há realmente uma necessidade eu vou estar falando aqui sobre experiências de pessoas que de verdade comprovado pela ciência mas comprovado mesmo eu vou trazer experiências de pessoas que reencarnaram e lembra da reencarnação como é que chama que lembra das encarnações que teve da última encarnação que teve então eu vou eu vou narrar essas experiências das pessoas que reencarnaram e lembra das suas encarnações tem cada caso gente é simplesmente magnífico você vai amar você vai amar mas agora eu vou te deixar aí com a Elisabeth Lacerda ouça até o final fecha os seus olhos e ouça essa prece pra que você possa de verdade agradecer por tudo e pela vida que você tem agora nesse exato momento namastê paz e luz pra você com este velho amor nosso volante guarda hoje vai despegando nosso volante onde te encontres na vida que Deus te ilumine com quem esteja seguindo nosso Senhor te guie no que fizer no que fizer está peço ao bom Deus que possa te amparar e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar como este veres agora Agora, nosso bom Deus te guarde Como estiveres pensando Nosso bom Deus te use Onde te encontres na vida Que Deus te ilumine Com quem esteja seguindo Nosso Senhor te guie No que fizeres dar Peço ao bom Deus que possa te amparar E em cada passo teu A mão de Deus virá E em cada passo teu A mão de Deus virá Te abençoar A mão de Deus